Abra sua Bíblia comigo em Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 7, versículo número 1 até o versículo de número 7, aleluia, quem encontrou diga amém, diz a Bíblia, 7 e 1 de João, depois disso Jesus viajou pela Galileia, queria ficar longe da Judeia, onde os líderes judeus planejavam sua morte, logo porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada festa das cabanas e os irmãos de Jesus lhe disseram, saia daqui e vá para a Judeia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza, você se tornará famoso escondendo-se dessa forma, você ficará famoso escondendo-se dessa forma, se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele, Jesus respondeu, agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora, o mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu os acuso de fazer o mal, amém irmãos, a palavra diferente um pouco, talvez a leitura que eu fiz é um pouquinho diferente da sua tradução, tradução, mas essa tradução é uma tradução muito boa de entender, e eu quero falar hoje sobre, não deixe ninguém tirar você do propósito de Deus, amém? Levante a sua mão para o céu comigo, Deus tem uma palavra para nós aqui irmãos, palavra forte, está pronto, o coração está pronto para ouvir? Amém? Pai nós te adoramos nesta hora pai, te louvamos por tua presença neste lugar, Espírito Santo tenha liberdade aqui Espírito Santo, tenha liberdade nesse templo e cada pessoa que está aqui, desde os que estão aqui nos primeiros lugares, até aqueles que estão lá nos últimos lugares, Espírito Santo nos envolva com a tua presença aqui, move-nos de uma forma especial, mexe conosco Espírito Santo, nós estamos nas tuas mãos, aleluia Oh meu amado Senhor, nós estamos diante de um Deus verdadeiro, poderoso, que fala, que revela, que conhece as nossas vidas, que conhece os nossos corações, fala a cada um que veio aqui nessa noite, meu Senhor, pois nós somos dependentes, carentes de ti Senhor, somos carentes de ti meu Deus, meus queridos irmãos, nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, mas não podemos esquecer que este Jesus foi 100% homem, sabe o que é 100% homem? todas as coisas boas que você pode ter, Jesus teve, mas todas as dificuldades que você tem, Jesus também teve, todas as áreas boas que você desfruta, Ele também desfrutou, mas todas as coisas difíceis que você enfrenta, Ele também enfrentou, tanto que a Bíblia diz, que nós temos um sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós, porque Ele sabe exatamente como nós estamos no sentido em cada momento, e aqui nós vamos ver irmãos, o quanto uma vida com propósito, você descobrir o porquê, você saber a razão, é muito ruim você acordar todo dia e não saber porque acorda, você deitar todo dia e não saber porque foi deitar, você viver um ano e não saber porque viveu esse ano, pior do que viver um ano sem saber porque viveu aquele ano, é viver uma vida inteira, sem saber porque viveu essa vida inteira, eu me lembro do meu avô, que pouco antes dele partir, um dia conversando comigo, ele disse, meu filho, a gente é igual cachorro, qualquer animal, morre, enterra, acabou, some, desaparece, tantos anos, vivendo no propósito errado, pensando, morreu, acabou, não tem mais nada, não, é impossível que por trás de algo tão perfeito quanto é o ser humano, não haja um propósito maior, é impossível que atrás de todo esse trabalhar de Deus, de fazer ser você como fez, não haver algo maior, não haver um propósito muito mais excelente, e descobrir esse propósito irmãos, é viver uma vida diferente, porque vida com propósito, é vida diferente, até os meus 18 anos, eu vivi sem propósito e até os 18 anos, eu já tinha perdido na verdade, o motivo, a razão de existência de tantas coisas que havia acontecido até os 18 anos de idade, imagina só, eu estou com 54, quanta coisa boa de Deus estava para acontecer ainda, mas uma vida sem propósito, não mira o dia de amanhã, não tem nada para amanhã, não tem nada para depois a nossa vida não é trabalhar, conquistar, comprar e morrer, não, a nossa vida é mais do que isso e Jesus, ele sabia porque veio, irmãos e saber porque nós viemos, nos ajuda a enfrentar os momentos, as circunstâncias e as dificuldades, nos ajuda a enfrentar as enfermidades, enfrentar os intempéries, as horas difíceis, até mesmo a morte tudo isso, faz diferença numa vida que tem propósito, e é interessante irmãos que nós temos que saber os momentos, nós precisamos aprender a viver cada momento e Jesus é tremendo, Jesus nos ensina uma lição, Jesus sabia a hora de estar em um lugar e a hora de não estar em um lugar, Jesus sabia quando o ambiente se tornava tóxico, perigoso ele sabia quando esse ambiente poderia prejudicar o propósito de Deus na vida dele mesmo sendo filho de Deus, ele sabia que tinha uma meta a cumprir e um buraco aqui na frente que pode impedir ele de chegar onde Deus determinou ele evitava, por que razão? porque ele não queria que a sua vida terminasse antes da hora, antes do tempo antes do propósito de Deus e diz a Bíblia que ele queria, olha bem o que diz o versículo 1 depois disso Jesus viajou pela Galiléia queria ficar longe da Judéia onde os líderes judeus planejavam a sua morte irmãos, é interessante que o Senhor percebeu no local, a sua o local onde ele morava onde ele era conhecido onde as pessoas o conheciam ele não queria ficar lá por que razão? porque o ambiente se tornou simplesmente perigoso existem lugares que destroem a nossa fé existem lugares que são tóxicos para a nossa alma existem lugares que você precisa se cuidar que você precisa saber porque existem lugares que você ouve coisas que intoxicam a sua alma que fazem mal a você e por essa razão nós precisamos saber os ambientes onde nós vivemos onde nós estamos as pessoas com quem convivemos as pessoas com quem andamos meus queridos este lugar aqui deixa eu falar uma coisa bem séria a você é um lugar realmente de desintoxicar aleluia aleluia quantas pessoas quantas pessoas entram aqui depois de serem intoxicados em diversos lugares em ocasiões em momentos mas a palavra de Deus ela tem um poder tão grande irmãos como a farinha que tirou o veneno da sopa de Eliseu a palavra de Deus tem esse poder de tirar o veneno as vezes que é lançado no nosso interior na nossa alma e quem sabe você veio aqui nessa noite meio intoxicado mas eu tenho notícia boa pra dar a você a palavra de Deus é poderosa pra fazer você se tornar e se sentir diferente neste ambiente queridos Jesus queria ficar longe da Judéia existe ambientes que são carregados Jesus se criou ali a sua humanidade era identificada ali ali ele se criou ali ele cresceu e Jesus ele realmente não estava desejoso de ficar na região da Judéia meus amados vamos parar pra pensar um pouquinho que existe as vezes alguns ambientes que nos remetem as vezes a falta de respeito existem alguns lugares que as vezes nos arremetem a uma vida antiga onde pessoas pensam que nada aconteceu conosco onde as pessoas pensam que não houve mudança nenhuma não o menino da manjedoura era o filho de Deus poderoso pra mudar o mundo pra influenciar a nossa vida e eu quero dizer a você que está aqui nessa noite quem te conheceu na velha vida não pode te considerar da mesma forma algo aconteceu com você você recebeu um banho da graça você teve um encontro com Deus você teve um encontro com o maravilhoso filho de Deus e isso faz diferença na sua vida bendito seja o nome do Senhor a Judéia nessas alturas era tóxica para Jesus aleluia meus amados se nós pararmos para pensar a palavra do Senhor diz que Jesus estava com seus com seus irmãos e eles agora lhe aconselhavam lhe davam um conselho diferente diziam ou melhor Jesus estava na Galileia e com a intenção de seus irmãos de ir para a Judéia o lugar onde estava o foco onde estava as festas onde estava o acúmulo de pessoas e na mente dos seus irmãos era uma oportunidade para Jesus queridos nós não podemos pensar que os momentos podem nos promover que os momentos podem mudar os planos e na visão dos irmãos de Jesus era o seguinte tu vai ficar aqui no interior vai para a Judéia porque lá está realmente agora a maior festa judaica a festa das cabanas a festa em que os judeus saiam de casa preparavam tendas ficavam lá era a multidão de pessoas que se aglomeravam naquele lugar e a intenção deles era lhe dar um conselho os irmãos de Jesus lhe deram um conselho chegou o tempo da celebração judaica chamada festa das cabanas e os irmãos de Jesus lhe disseram eu faço uma pergunta aqui nessa noite quem te aconselha quem é que dá conselho a você quais os conselhos você tem seguido a quem você tem seguido quem são os teus influenciadores quem é que te influencia irmãos Jesus tinha uma agenda e a agenda dele não era terrena a agenda dele era celeste ele tinha uma agenda divina e eu quero dizer a você nessa noite eu não sei quanto tempo você andou por uma agenda terrena mas eu tenho uma notícia boa para te dar Deus tem uma agenda nova para colocar na sua vida uma agenda de Deus está aberta para começar a dirigir seus próximos passos para começar a dirigir a sua vida em uma nova direção em um novo propósito e o Senhor Jesus ele estava com a agenda do Pai aberta todos os dias a agenda de Jesus era a agenda de Deus quando ele dizia preciso passar por Samaria não era uma agenda humana era uma agenda divina era para se encontrar com alguém na hora certa no momento certo para resolver problemas para estar diante de propósitos que não eram propriamente seus mas eram propósitos de Deus querido o Senhor Jesus ouve o conselho de seus irmãos e ele simplesmente não vai segundo seus conselhos porque ele já tinha quem lhe aconselhava não mude o seu propósito você não os discípulos disseram a ele você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma em outras palavras os irmãos de Jesus pensavam que Jesus estava à procura de se tornar conhecido famoso mas ao contrário disso Jesus estava preocupado com uma coisa cumprir o propósito de Deus na hora certa irmãos na vida de quem tem propósito as coisas vão acontecendo se nós pararmos para pensar no que os irmãos de Jesus disseram a ele você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma esse mesmo conselho foi dado pelo diabo no deserto quando ele encontrou com Jesus dizendo vem comigo mostrou toda a glória da terra e disse eu vou te fazer famoso nessa terra mas Jesus já sabia que ele não tinha esse propósito o propósito dele era diferente era cumprir uma agenda de Deus era cumprir um propósito de Deus e eu quero dizer a você irmãos qualquer conquista não satisfará o homem se essa conquista ou distanciar do propósito de Deus dentro do propósito de Deus qualquer conquista é maravilhosa por menor que seja pode que você não empolgue ninguém mas tem uma coisa o teu coração ficará empolgado em realizar algo que Deus quer que você realize quantos aqui querem nessa noite dizer Senhor eu quero realizar o teu propósito aleluia o teu propósito primeiro o propósito de Deus depois as demais coisas serão acrescentadas meus irmãos se nós analisarmos a vida de Jesus a forma como ele se desenvolveu a forma como ele se tornou conhecido os embates as guerras as dificuldades as críticas tudo o que ele enfrentou nós vamos ver o seguinte que tudo o que aconteceu na vida de Jesus o Pai estava por trás dele o auxiliando Deus estava por trás dele dirigindo colocando ele no lugar certo na hora certa e eu quero profetizar sobre a vida de pessoas que estão aqui nesta noite o Senhor Deus quer te colocar no lugar certo na hora certa nos momentos certos para você ver coisas acontecendo na sua vida você verá que não são simplesmente mãos agindo é o céu agindo em seu favor aleluia bendito seja o nome do Senhor meus queridos o que faz uma pessoa o indivíduo desanimar querer desistir querer voltar atrás e é interessante irmãos que na vida de quem tem propósito as coisas acontecem de uma forma diferente diz a Bíblia Sagrada no texto que eu acabei de ler que nem mesmo seus irmãos acreditavam nele dá para você acreditar que na casa que Jesus morava o filho de Deus que nasceu em uma manjedoura que nasceu de uma mãe que não teve relações com o marido porque ela nasceu ele nasceu de uma ação direta do Espírito Santo esse era o testemunho de Jesus os irmãos dele não acreditavam nele e você fica chateado porque as vezes enfrentam os problemas dentro de casa você as vezes quer desanimar porque o seu amigo não acredita que você é crente de verdade você as vezes quer desanimar porque dentro da própria casa a esposa e o marido um de repente não conseguem ver o outro de uma forma tão clara não enxerga a sua fé não enxerga que você é alguém que realmente é crente de verdade você foi transformada pelo poder de Deus transformado pelo poder de Deus mas dentro da sua casa alguém duvida disso e você quer desistir quer jogar a toalha para cima e sair correndo eu tenho uma notícia boa para te dar o filho de Deus vivia numa casa em que seus irmãos não acreditavam nele mas ele não deixou de pregar não deixou de orar não deixou de adorar não deixou de ser o messias não deixou de ser o filho de Deus e eu tenho algo a dizer a você nessa noite não deixa de ser quem você é porque existe alguém onde você vive que não acredita na sua fé aleluia a bíblia sagrada fala de Tiago irmão de Jesus autor da epístola de Tiago Paulo aos corintios ele escrevendo a carta aos corintios ele diz que depois da ressurreição Jesus se encontrou com Tiago escute o que eu vou dizer a você sabe quando é que o irmão dele criou nele depois da ressurreição não importa se alguém vai acreditar que você é crente só depois de você morrer mas uma coisa eu quero dizer a você você não pode desistir de quem você é em Deus você não pode desistir de quem você é em Cristo Jesus Aleluia você não pode eu me lembro irmãos de um pastor amigo meu foi o pastor que primeiro pastor quando eu aceitei Jesus ele foi a minha primeira influência ele tinha um filho muito rebelde muito rebelde aquele filho fez muito mal quebrava vidraças da igreja fazia coisas absurdas aquele rapaz fez o pai sofrer demais a vida toda mas mesmo com aquele filho fazendo ele sofrer eu vi aquele homem muitas vezes no templo só faltava transfigurar porque a revelação estava na boca daquele homem altamente usado por Deus em palavras que não tinha dúvida de que era o céu que havia descido sobre a vida dele mas o pastor Luiz Silva um dia partiu para o senhor morreu lá no cemitério onde ele foi sepultado em Araranguá isso eu ouvi do próprio filho o filho ajoelhou do lado da sepultura chorando em lágrimas no dia que foi ordenado a presbítero o pai dele não viu isso mas ele ajoelhou do lado da sepultura do pai e disse pai enquanto o pai esteve vivo eu só te dei tristeza eu nunca reconheci o crente que o senhor era o pai fiel que eu tinha mas eu fui ordenado ele falando com aquela sepultura meu irmão ele disse mas pai hoje eu fui ordenado ao presbitério ontem eu fui ordenado ao presbitério e o primeiro lugar que eu estou ouvindo é aqui para te dizer que valeu a pena tu sofrer por minha causa valeu a pena nunca deixar de orar por mim de nunca desistir de mim eu quero dizer a você meu irmão aquele todas as lutas toda a inclinidade do seu filho não fez aquele homem desistir de ser um homem fiel um servo de Deus fiel até o último dia eu quero profetizar sobre a sua vida não deixa ninguém da tua casa roubar a tua fé roubar a tua alegria em Deus roubar a tua convicção de quem você é te arrancar da presença de Deus em nome de Jesus a luta pode estar terrível lá em casa mas aqui é lugar de adorar aqui é lugar de cantar aqui é lugar de agradecer aqui é lugar realmente de adorar ao Senhor bendito seja o nome de Jesus queridos eu nunca vi a incredulidade dos irmãos de Jesus influenciar quem ele era como filho de Deus eu não vi Jesus reclamando em momento algum dizendo os meus irmãos não acreditam em mim já pensaram nisso eu não vejo Jesus reclamando sabe por que razão ele tinha propósitos maiores o importante não é as pessoas crerem em você o importante é você saber quem você é em Deus quem você é em Cristo aleluia a Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo diz Coríntios nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo aleluia tudo se fez novo queridos vidas com propósito são diferentes descobrimos que quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus passamos a viver uma agenda diferente sua hora não é qualquer hora a sua hora não é qualquer hora olha só o que que os irmãos de Jesus disseram pra ele vai lá participa dessa festa é o dia você vai ficar famoso faz alguns milagres lá e você vai ficar famoso Jesus respondeu agora não não é o momento certo de eu ir mas vocês podem ir a qualquer hora deixa eu falar pra você aqui nessa noite pessoa sem propósito pode ir qualquer hora mas não você você tem uma hora de Deus você tem um momento de Deus você tem um momento exato de Deus o Senhor vai na sua frente Jesus estava dizendo eu não vou lá porque a porta está fechada e não sou eu que abro quem abre a porta é o meu Pai deixa eu falar pra você nessa noite na hora exata você vai ver que Deus foi na sua frente pelejou por você e a vitória é garantida pra você antes de você chegar por isso nós precisamos saber viver uma vida com propósito uma vida diante de Deus irmãos Jesus respondeu aos seus irmãos exatamente conforme a sua fé conforme a sua convicção nós não podemos nos tornar uma Maria vai com as outras que toda hora cedemos toda hora nos quebrantamos toda hora a gente cede para ficar tudo bem não Jesus não cedeu para ficar tudo bem vocês vão a festa eu não vou e terminando suas provas são diferentes Jesus disse o mundo não pode odiá-los mas a mim sim por causa do que eu prego por causa da vida que eu vivo por causa do novo testemunho que eu dou escute bem se você quer agradar todo mundo se você quer viver uma vida para agradar os seus antigos amigos se você quer viver uma vida simplesmente uma vida de boa beleza mas Jesus não queria viver uma vida de boa Jesus estava dizendo ei eu sei muito bem que eu tenho problemas lá o que eu prego entra em choque com eles a vida que eu vivo entra em choque com eles eu quero profetizar sobre a sua vida que o que você vive entra em choque com muitos deste mundo pastor será que é por causa disso que algumas coisas estão acontecendo é claro se você viver a vida que Deus quer que você viva vai ter problema pela frente mas são problemas que vale a pena meu irmão você vai transformar pelo poder de Deus pessoas a sua volta onde você está onde você trabalha e onde você vive e encerramos aqui versículo 7 versículo 8 na continuação do texto que eu li diz o seguinte subi subi vós outros a festa eu por enquanto não subo porque o meu tempo ainda não está cumprido deixa eu falar a você nessa noite sabe porque algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida porque ainda não é tempo não é hora não é o momento mas fique debaixo da proteção de Deus e deixa Deus trabalhar por você deixa Deus pelejar por você dentro daquela casa deixa Deus pelejar por você dentro daquele ambiente pastor eu estou sendo lá realmente estou enfrentando problemas estou sendo diminuído Jesus foi diminuído dentro da sua casa enfrentou problemas dentro da sua casa mas teve o tempo certo de todos reconhecer quem ele era o verdadeiro filho de Deus eu quero profetizar sobre a sua vida na hora certa todos a sua volta vão dizer ele tinha razão as palavras dele eram verdadeiras eu reconheço realmente que estava do lado de alguém que realmente servia a Deus eu quero nessa noite orar aleluia eu quero orar porque eu creio irmãos que Deus quer levantar aqui vidas com propósito Deus Deus quer dar um propósito novo a você Deus quer que você entenda que a sua vida não vai seguir mais uma agenda comum a sua vida vai seguir uma agenda diferente agenda de Deus vamos nos colocar de pé irmãos eu quero orar se tem alguém que veio nesse culto essa noite que por ventura aleluia ainda ainda não colocou a sua vida à disposição de Deus está aqui hoje está nessa reunião e está dizendo pastor Cláudio eu não consigo compreender muito essa questão de o que é estar submisso a um propósito de Deus eu quero dizer nessa noite entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará entrega irmãos tudo começa com uma entrega 35 anos atrás eu entreguei minha vida a Jesus a minha agenda a Jesus em alguns momentos eu me vi tão longe de onde eu pensava que eu deveria estar que eu pensei estou fora de rota mas eu quero dizer a você havia dias marcados por Deus havia momentos marcados por Deus havia coisas tão certas no céu que eram tão incertas para mim para mim parecia uma confusão mas no céu as coisas eram tão claras e eu quero dizer para você que está aqui nessa noite nesta reunião pode ser que algumas coisas ainda sejam incertas dentro da sua cabeça mas no céu estas coisas são muito claras aleluia eu não sei se você já andou em algum lugar que você não conhece por gps desce e você entra aqui entra ali entra lá entra lá e você onde é que eu estou indo meu Deus mas quando você vê você está na frente do endereço que você desejava eu quero dizer a você pode ser que você esteja na fase de entra aqui entra ali entra lá e não sabe nem onde está mais mas eu tenho uma notícia muito boa para te dar no final você vai estar exatamente se você não sair do propósito de Deus você vai estar exatamente onde Deus desenhou para a sua vida aleluia eu jamais estaria aqui nessa noite se eu tivesse alguns momentos escolhidos a minha decisão e quantas vezes os enfrentamentos me fizeram até pensar em tomar decisões diferentes mas que bom que eu não tomei que bom que eu preferi esperar na agenda de Deus e se tem alguém nessa reunião que está vivendo esses dilemas essas dificuldades eu quero orar por você aqui nessa noite se você está vivendo essas guerras esses problemas esses enfrentamentos eu quero orar por você aqui nesse lugar e quero dizer que o Espírito Santo está no controle em nome de Jesus palavras não podem desanimar você pressão não pode desanimar você você precisa ter uma vida com propósito dirigida pelo Senhor nosso Deus se tem alguém nessa reunião pastor eu quero receber uma oração eu estou aqui hoje mas a minha mente meu coração está confuso eu não quero sair daqui hoje como eu entrei eu quero receber uma oração dessa igreja eu quero sair daqui entendendo algo a mais de Deus será que tem alguém aqui nessa noite que está vivendo isso e queira receber uma oração da igreja dos obreiros se tiver alguém levante a sua mão nós queremos orar por você aqui nessa noite se tiver alguém chegue aqui à frente vem em nome de Jesus vem aqui eu quero orar por você aleluia você não pode viver uma vida insegura aleluia quando eu comecei a refletir nessa palavra que o Espírito Santo estava dando para mim eu pensei tem pessoas aqui vivendo em ambientes tão tóxicos em ambientes tão prejudiciais que todos os dias se tenta roubar sua fé todos os dias tentam roubar promessas de Deus que você recebe todos os dias vou ser afrontado para desistir para desanimar para voltar atrás aleluia eu quero usar Jesus como exemplo para você nessa noite o Filho de Deus vida projetada desde a eternidade desde a eternidade foi desenhada a vida dele mas ele enfrentou problemas dentro de casa ele enfrentou problemas com seus próprios irmãos e eu quero dizer a você ele veio para dizer para nós ei eu sei o que você está sentindo e olha que ele era perfeito meu irmão perfeito perfeito enfrentou problemas o que nós queremos você veio a essa reunião para receber propósito de Deus para viver uma vida com um propósito não deixe em nome de Jesus as palavras afetarem o que Deus fala com você não deixe em nome de Jesus as ofensas roubarem o que Deus tem prometido a você tem coisas queridos que acontece conosco que é só para a gente depois olhar para trás e dizer assim meu Deus que bom que eu não desisti meu Deus que bom que eu não voltei atrás que bom que eu continuei que bom que eu caminhei para frente ei Deus não tem o pior para você amanhã Deus tem o melhor para você para a sua casa para a sua família Deus tem o melhor para você por isso entregue 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 se você não entregou entregue sua vida aleluia eu sou reflexo de uma entrega que eu fiz lá atrás eu sou reflexo da influência de Deus sobre a minha vida eu tive coragem de dizer Senhor domina controla essa vida controla esse coração controla essa mente e eu estou aqui hoje pregando para você porque eu vivi lá atrás dos meus dilemas aleluia nós vamos orar agora em nome de Jesus e você vai ser vencedor naquele lugar você vai ser vencedora naquele ambiente em nome de Jesus toda a igreja levante as suas mãos para o céu nós vamos orar por esses irmãos que estão aqui em nome de Jesus esse ambiente é ambiente de cura é ambiente de cura é ambiente de restauração pai nós oramos nesta hora por teus filhos que estão agora nesta reunião pai aleluia 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 ó Deus em nome de Jesus pai aleluia o Senhor assume hoje o controle hoje o Senhor assume o controle deste coração Espírito Santo dá uma nova direção Espírito Santo em nome de Jesus filha receba de Deus nesta noite palavra de fortalecimento é através é através da tua vida que o ambiente será mudado transformado nenhuma palavra em nome de Jesus lançará por terra as promessas que Deus está fazendo bendito seja o nome do Senhor em nome de Jesus tu és um Deus de promessa nós abençoamos essas vidas que aqui estão Senhor enche o ambiente onde eles vivem Senhor da tua presença enche de paz Espírito Santo aleluia que eles recebam nesta noite um renovo uma direção um propósito para enfrentar um propósito para viver um propósito para cada dia Espírito Santo que nesta noite de tudo tome um novo rumo Senhor todo sentimento em nome de Jesus que o futuro que foi projetado por ti seja lançado no coração dos teus filhos tem coisas maiores de Deus para eles para a glória do nome do Senhor nosso Deus em nome de Jesus meu querido irmão minha querida irmã que Deus abençoe sua vida que você possa todos os dias descobrir que tem algo de Deus para todos os dias ser revelado diante de você Deus tem um propósito para cada dia Deus tem algo novo para a sua vida aleluia você não vai viver a agenda antiga você vai viver uma nova agenda a agenda de Deus e essa agenda já está aberta para você você não vai seguir o rumo que todos seguem Deus tem algo único para a sua vida para a sua casa em nome de Jesus levante as suas mãos para o céu meu desejo que Deus abençoe sua família sua casa seus filhos que Deus guarde você que Deus abençoe o emprego que Ele deu para sustentar a sua casa a empresa que você administra para Deus o veículo que você viaja todos os dias seja guardado pelas mãos do Senhor e que a graça do Senhor o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e todos digam amém Deus abençoe e que 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 Deus abençoe Transcrição e Legendas Pedro Negri